Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hein? Todo mundo bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Ótima, feliz. Vamos agradecer mais esse dia que amanheceu lindo, né? Cheio de bênçãos. Tia, cadê as bênçãos? Ó, aqui, ó. A gente respirando, ó. Ó que beleza. Ei, gente, tem tanta gente entubada aí que não tá conseguindo respirar, viu? Por isso, quando a gente acordar, quando amanhecer, que a gente abrir o olho, primeira coisa que a gente tem que fazer, obrigada, meu Deus, por eu estar viva, por estar respirando e principalmente pedir pelaqueles que não tiveram a mesma, não estão com a mesma sorte, digamos assim, tá? Pedir pra Deus, dar uma passadinha lá em cada um que tá internado, em cada um que tá com dificuldade de respirar e dar aquele sopro de vida, ó. Cada um, tá certo? Então, começar a pedir assim, ó, agradecendo a Deus por respirar e pedir a Deus pelos que não estão conseguindo fazer a mesma coisa, tá bom? Então, começar o nosso dia assim, a gente começa o nosso dia assim, tudo se transforma, tudo fica belo, tudo vai dar certo, em nome de Jesus, tá certo? Então, vamos começar? A aula de história, história, vamos pegar o nosso livro, o meu já tá aqui na minha mão, livro de história, página, deixa eu colar aqui, né? Página 60, vamos lá, página 60, eu sou desorientada, meu Deus, vamos lá, pronto, aí, ó, 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 as coisas melhorando, viu? Vamos lá, o assunto é a riqueza vem do oriente, a riqueza vem do oriente, mas pra gente falar sobre a riqueza que vem do oriente, a tia vai começar com o slide, sabe por quê? Porque eu vou contar um pouquinho antes, um pouquinho da riqueza vindo com o oriente, vou mudar aqui só, uma coisinha aqui, muito bem, pronto, mudei, ajeitei aqui, só pra ajeitar uma palavrinha aqui, tá? Então, antes da gente falar do, da riqueza que vem do oriente, vamos voltar um pouquinho pra gente entender que riqueza é essa, por que que ela vem, tá? Então, vamos começar pelo slide, começar por esse slide, que ele vai nos explicar por que que a riqueza, onde nós chegamos aqui no livro, pra não ficar faltando parte nenhuma, né? A riqueza vem do oriente, aí nós vamos entender até por que que essa riqueza que vem do oriente, quando ela chegou? Ah, ela chegou através das grandes navegações, olha aqui, ó, grandes navegações é a expressão usada pra se falar da exploração do oceano, oceano Atlântico, feito de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos 15 e 16. Então, gente, nós estávamos falando antes, né? Na aula de história, a gente falou sobre os portugueses terem chegado aqui no Brasil, sobre a adaptação com os índios, né? Como que foi essa adaptação que foi conturbada, que foi diferente, que foi uma adaptação um pouco, meio que a força, né? No começo não, mas depois, como esses portugueses chegaram aqui meio mansinhos, né? Querendo reconhecer o lugar, quando eles viram que os índios não tinham armas, né? Não tinha muito, não sabiam muito da vida, como da vida deles, né? Porque os índios sabiam muito da vida, né? Acho que sabiam até mais que eles, mas como os índios ainda não tinham esperteza certeza deles, então eles acabaram aproveitando, se aproveitando disso, né? Mas vamos falar das grandes navegações. Os portugueses, eles foram os pioneiros, eles foram os primeiros no século 15 e 16 a ter, acontecer, a conseguir realizar as grandes navegações. Aí nós vamos entender por quê. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram ao mar, né? Através do Oceano Atlântico, para também explorar. Mas os primeiros foi Portugal. Por quê? Porque eles tinham condições políticas, comerciais e geográficas. Os resultados das grandes navegações foi o descobrimento. Claro, eles foram os primeiros a sair pelo mundo, eles foram os primeiros a descobrir uma série de novos locais, né? Como o Brasil. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano, em 1492, né? Então, eles chegaram no continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América portuguesa. Então, primeiro, para quem conhece o mapa, para quem conhece o mapa-mundo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o mapa. O primeiro lugar que eles chegaram foi lá na América do Sul. O mapa é como se fosse isso aqui, pronto. As duas mãos da tia, pronto. Aqui, ó. Pronto. Então, eles chegaram primeiro aqui em cima, na América, considerada América, né? A gente chama até hoje a América, que são os americanos. e a gente está aqui nessa parte de baixo, nessa mão de baixo. Então, em 1492, os portugueses conheceram aqui em cima primeiro, depois aqui, tá? Portugal era um reino unificado e instável. Quando eu falo que ele tinha, aqui, quando eu falei aqui, ó, que ele tinha condições políticas. Por que que ele tinha condições políticas? Porque era um reino unificado, instável, sem guerra. Porque o país que tem guerras, nesses países que tem muita guerra, o que que acontece? Eles ficam desfalcados, eles não têm dinheiro para investir nas navegações. Portugal, não. Portugal era um reino instável. Ele não tinha guerra, ele não tinha briga, ele não tinha dívidas. Então, ele estava instável, estava em paz. Então, ele tinha dinheiro para investir nas navegações durante o século XV. Essa estabilidade garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estavam à procura da estabilidade política. Então, Portugal saiu na frente, porque ele já estava com tudo resolvido no país lá deles, né? Portugal também estava em uma posição muito mais estável que seus vizinhos. Além disso, existem historiadores que apontam que no século XV foi desenvolvido um centro que promovia estudos para o desenvolvimento de melhores técnicas de navegação. Então, como eles tinham dinheiro, ele não estava em guerra, não estava em nada, né? Só os vizinhos dele que estavam, eles acabaram até, ó, segundo historiadores, desenvolvendo um centro, assim, para ensinar, né? As pessoas as melhores técnicas de navegação, a navegar em melhores condições. Na questão comercial, Portugal já possuía certa vocação para o comércio, fruto do período em que os mouros dominavam o país. Essa vocação transformou a cidade em um importante centro comercial. Então, o Portugal, além de estar com o país sem estar em guerra, instável, ele ainda tinha, fez o centro, né? Para ensinar a navegar e ele ainda, ele tinha aprendido essa questão comercial, eles tinham aprendido o comércio com os mouros. Então, ele tinha tudo para fazer comércio no... pelo mundo, né? Há também a questão geográfica, que garante às caravelas em Portugal um rápido acesso a correntes marítimas. Eles também ficavam muito próximos geograficamente. Eles estavam no mapa, eles estavam mais perto do oceano. Isso também ajudou, né? Além disso, Portugal estava mais próximo da costa da África e era, portanto, uma porta de saída para encontrar uma nova rota para a Índia, local que havia comércio e de especiarias, produto muito valorizado no mercado europeu, certo? Então, tudo isso contribuiu para que Portugal foram primeiros, primeiros. Eles não estavam em guerra, um país instável, né? Com a política instável. Ele tinha... conhecia as técnicas, porque eles fizeram até um centro, como se fosse uma faculdade para ensinar a fazer as navegações e ainda tinham aprendido o ramo do comércio com os mouros. Porque o comerciante, ele tem que saber vender, né? Ele tem que saber como... ele tem que saber negociar. Negociar o quê, tia? A riqueza que vem do Oriente. E é isso, é nesse... agora sim nós vamos falar do livro, tá? A riqueza vem do Oriente. Vamos acompanhar aí na página 60. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias. Pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz-moscada. Além disso, buscavam também o domínio do comércio da seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa, por isso eram especiais e caras. Olha, gente, umas coisinhas dessas que a gente nem dá valor hoje em dia, né? Quem é que dá valor? Pimenta é bem baratinho. Canela, essas coisas, tudo aqui é especiarias. Chamado de especiarias na época eram especiais e caras, e hoje em dia não é, né? Mas como não tinha, não existia, né? Na Europa, e para eles era uma coisa muito cara, muito cara mesmo, né? As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas, geralmente, na preservação de alimentos. Haja vista que era muito difícil preservá-las sem geladeira naquela época. Então, como na época não tinha geladeira, né? E eles não precisavam de geladeira, era ótimo, né? Para eles. E isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande em alguns países, né? Não ter geladeira. Não tinha inventado ainda a geladeira. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos na cidade de Gênova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Então, gente, já tinha pessoas que faziam esse caminho aqui, né? Que faziam esses caminhos aqui, né? O que eram os italianos. Só que esses italianos faziam esse caminho e quando eles pegavam, claro, né? Que eles não tinham... Eles tinham o poder de passar que o caminho era deles. O que eles faziam? Eles vendiam o produto bem mais caro. E os portugueses queriam também entrar nesse comércio, né? Eles tinham o caminho bem facinho vindo por aqui, ó. Agora, os portugueses, eles tinham que vir... Eles resolveram vir por outro lado, ó. Por outro lado. Era o caminho mais longo, mas em compensação ia sair mais barato, porque os italianos cobravam muito caro pelas mesmas coisas. É a lei da oferta e da procura, né? Que nós vamos ver já já. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, e impediram o comércio das especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois os preços desses produtos, que já era alto, agora ficariam mais altos ainda devido à escassez. É a lei da procura e da oferta. E o que é a lei da procura e da oferta? É um conceito que diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a oferta desse produto e a procura por ele. Em outras palavras, se tivermos uma pequena quantidade do produto, a sua procura for muito alta, o preço dele tende a aumentar e vice-versa. Claro que se eu tenho uma coisa que ninguém tem, e todo mundo quer, eu vou cobrar um preço alto por isso. Era o que acontecia aqui, ó. Quando foi invadido, foi proibido aqui, ó, passar pra ir buscar as especiarias, ó. Foi proibido fazer esse caminho aqui. Então, quentinho, pouco que se arriscava, que passava com muita dificuldade. Às vezes, quando chegava bem aqui, era atacado e perdia tudo, embarcação e tudo. Então, era difícil chegar pra aqui, fazer esse caminho pra poder comprá-lo. Era difícil. E aí, as coisas, as especiarias que já eram caras, ficou sendo ainda mais caras, entendeu? Mais caras ainda. Então, ficou um absurdo. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores, contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rodas para se chegar no Oriente, que era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como eu já havia dito. A posição geográfica de Portugal fica na Península Ibérica, de frente para o Atlântico e também a criação de um centro de desenvolvimento de tecnologias que tinham por objetivo facilitar a navegação. Então, o que aconteceu aqui? Os portugueses conseguiram passar, ele não precisava passar aqui por esse lado. Eles conseguiram começar a passar por aqui. Viu? Eles conseguiram começar a passar por aqui. E é claro que passando por aqui, eles descobriram primeiro aqui, a América, que foi descoberta primeiro, e claro que depois ele iria chegar aqui. Olha a setinha no mapa, no Brasil. Em 1500 eles chegariam aqui. Primeiro foi descoberta aqui, mas aí, claro, com o passar dos anos eles acabaram chegando aqui. Os navegadores portugueses trocavam suas experiências e comentavam suas descobertas. Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecidos como Escola de Sagres, em que se destacava a figura do infante Dom Henrique, nobre português. Nesse centro foram desenvolvidas várias técnicas de navegação e instrumento. Quando você me pergunta, você pode pensar, sentir, e a escola de navegação ensinava o quê? Ensinava a navegar, claro, mas também foi lá que se criou o seu astrolábio. Está aí na página 62, o astrolábio é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores, por meio da observação da posição das estrelas. E também, gente, surgiram também nesse centro a bússola, que é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, e aponta sempre para o eixo norte-sor, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indicado o pólo. Facilita a orientação dos navegadores, facilita eles se orientarem aqui, porque mar é mar, gente, imagina uma navegação, uma embarcação dentro do mar, só vê mar. Como que eles vão saber o caminho? Através da bússola. Foi aí que foram criadas as caravelas, que é um barco maior, embarcação, que antigamente as embarcações deles eram pequenas, e aí foram inventadas as caravelas, que é uma embarcação de porte médio, digamos, com velas triangulares usadas pelos portugueses e espanhóis durante a Era do Descobrimento. Ai, eu tenho uma figura aqui. Pronto. A caravela, já falei, A Nau era um barco de grande porte destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a Nau surge com a dominação de nave. Cartografia é a ciência que trata da concepção, produção e difusão utilizada e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentaram compreender as dimensões na Terra. Lembra que eu falei ontem, na aula de geografia, sobre a cartografia, que é o estudo dos mapas? Então, foi nessa mesma época que surgiu a cartografia, o estudo dos mapas. Conforme eles iam descobrindo os caminhos, eles iam anotando. Isso é cartografia, certo? Eles iam anotando, verificando. Aqui tem terra, aqui não tem, tal e tal. Então, olha aqui. Aqui é o caminho que já era feito para as Índias. Não foi possível mais, porque teve aquela invasão e tal. Quando as embarcações chegavam aqui, elas eram atacadas. Então, eles perdiam tudo. Então, não foi mais possível, eles resolveram ir por outro lado. Portugal aqui, eles faziam esse caminho e acabaram indo fazer outro, lá por cima. conforme eu mostrei naquele mapa anterior. E aqui, você sabia? Lá na página 63. Os europeus acreditavam que a Terra não era redonda, mas plana e que existia um abismo. Veja que interessante. Essa ideia existia porque os europeus pensavam que a Terra tinha um fim e que existia um mar de perigo chamado Mar Tenebroso, que estava repleto de monstros e água fervente. Essa imagem foi criada devido ao medo do desconhecido. O homem só conhecia uma parte da África, a Europa e a parte da Ásia. Para o europeu, o mundo era somente aquele que ele conhecia. Dois caminhos e um destino. As Índias. Os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como périclo africano, ou seja, que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. E nós temos aí, na página 63, um mapa que mostra para vocês esse caminho. Agora, voltando aqui, gente, nessa cena que eu coloquei aqui para vocês, que os europeus acreditavam que a Terra era redonda, é isso mesmo. Eles achavam que a Terra não era redonda, assim como está aqui na ilustração. Ela era plana, tipo, como que eu poderia dizer? Tipo um CD. Vamos fazer de conta que esse livro, essa parte aqui, ela é redonda. Eles achavam que a embarcação, deixa eu pegar alguma coisa para ser uma embarcação. pronto. Eles achavam que a embarcação vinha, 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 só que se a embarcação chegasse muito aqui, ó o que acontecia, Uh, caía. Era assim que eles pegavam. Eles pensavam que era tipo um disco. Era como se fosse o planeta, o nosso planeta fosse tipo um disco. Né? Porque aqui tem, o livro está quadrado, mas seria tipo um disco, um CD. Pronto. Aí, eles navegando, 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 eles, pá, caíam. Por que que eles acreditavam nisso? Primeiro, gente, porque eles não conheciam e o ser humano, ele tem medo, né? A gente tem medo do desconhecido. Mas também, vou voltar lá no mapa para vocês acompanharem aqui a minha, a minha, a minha teoria, né? eles achavam que era tipo esse quadrado aqui, eles navegando, 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 pá, caíam aqui. Por quê? Porque aqui tinha um lugar aqui onde tinha uma tormenta e as embarcadas, uma tormenta, chegavam na parte do mar, do oceano, que tinha, era muito agitada as tormentas. e eles não tinham inventado ainda a, eles não tinham inventado ainda as caravelas, né? E nem a, na, na, deixa eu ver aqui, como é o nome dela, é a, a Nau, pronto. Então, as caravelas que era de médio porte, a Nau que era de grande porte, eles não tinham sido inventadas ainda. O que que acontecia? Por que que eles achavam que acabava o mundo aqui, né? Porque eles vinham aqui. Quando chegava aqui, tinha uma tormenta, um lugar que é muito difícil. As embarcações deles pequenas não conseguiam passar aqui, ó, eram destruídas pela, pela tormenta, né? Então, eles achavam que é porque caía. Lembra que eu mostrei aqui caindo? Eles achavam, eles não pensavam que era por causa de uma tormenta que tinha, ele achava que é porque a embarcação, ó, caía. E não eram. Quando eles passaram a fazer embarcações maiores, eles conseguiram passar aqui, ó, ó, eles conseguiram dar a volta aqui, ó, certo? E antes eles não conseguiam, porque a embarcação era pequena, aí pronto, uma embarcação era destruída, vixe, caiu no buraco negro, né? Engraçado, né? Mas, o, o, mas, deixa eu pegar aqui o nome dele, que já fugiu de uma tia hoje, tá maluquinha, viu? Mas, é, é, os portugueses, eles achavam isso, mas veio esse homem aqui, ó, é, Cristóvão Colombo, pronto, Cristóvão Colombo, já voltou aqui. Então, veio Cristóvão Colombo, foi no rei, na rainha, e disse assim, ó, não, a terra não é igual um disco, um CD, a terra é redonda, por isso que a tia colocou essa imagem aqui, ó, e a gente pode vir por aqui, por aqui, passar e tal e tal. Aí, eles duvidaram, não, pode fazer, só que melhora as embarcações, vamos fazer embarcações mais firmes e resistentes, que vai dar tudo certo. E, realmente, aconteceu. Só que, em vez deles encontrarem o caminho das Índias, eles acabaram encontrando, foi a América, né, e logo depois o Brasil. Mas, tudo bem, né, encontraram uma coisa boa, né, encontraram o nosso país, encontraram as Índias, por enquanto, depois eles encontraram as Índias, mas as primeiras embarcações, eles acharam que ia ser mais perto, e não foi tão perto assim, né, foi um pouquinho mais complicado, aí eles chegaram no Brasil. Então, nossa videoaula de hoje foi baseada nas páginas 60, 64, nós temos atividades nas páginas 65 e 66. Compreenderam? Entenderam tudo? Eu tentei trazer as melhores imagens possíveis para a nossa aula ficar fácil, tá certo? Essa aula, esse conteúdo também, vai cair nas nossas avaliações na semana que vem, então estudem, tá? Estudem essa semana, para a próxima semana não estarem arrependidos. Vamos lá, vamos sentar e vamos estudar. Beijo, vou deixar vocês aqui, que é para vocês estudarem, viu? Beijo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.